Quando o meu gato morrer, eu vou, eu vou Tatuar ele em mim, tatuar ele em mim Quando o meu gato morrer, eu vou, eu vou Tatuar ele em mim, tatuar ele em mim Mais cedo eu tava triste no quarto Pensando em porque que eu não me mato Não encontrei nenhum motivo forte A não ser a companhia do meu gato Sei que parece brincadeira Mas eu juro que não é Eu tô na bad e nem chega E deita no meu pelo branco, mal bonito Caga muito, eu nem ligo Não arranha, nem visita É o meu, melhor amigo Dorme muito, só comigo Não consegue se afastar Me protege do perigo Tô na bad e nem chega Quando o meu gato morrer, eu vou, eu vou Tatuar ele em mim, tatuar ele em mim Quando o meu gato morrer, eu vou, eu vou Tatuar ele em mim, tatuar ele em mim Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau